Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. A OAB realizou na manhã desta quinta-feira um debate com o tema Não Podemos Esquecer, focando a violência que envolve o tráfico de drogas na sociedade, ressaltando ainda a morte dos estudantes Breno e Leonardo, que foram brutalmente assassinados na capital. Nós não vemos uma atitude firme do governo brasileiro para que se evite do governo boliviano, por exemplo, a simples regularização dos carros que vão pra lá. Isso é uma afronta, porque efetivamente estimula a prática do crime entre nós. A prisão hoje acaba sendo, infelizmente, uma espécie de pós-graduação do criminoso. Eliane, descreve pra gente o que aconteceu com a sua filha. Olha, o meu, assim, da minha filha, mas da Daniela, foi quando a minha filha tinha na idade de oito anos, estudava na escola, a Daniela também, a minha filha chamou ela por um apelido e ela não gostou, a gente foi chamada na escola pra, a direção da escola chamou a gente pra resolver. Foi eu, foi a mãe dela, tudo resolveu o problema delas na escola. Conversei com a minha filha, a mãe dela também conversou com a dela, aí ficou tudo em paz. Aí, passado certo tempo, a Daniela mudou do bairro, mudou do bairro, e quando voltou, voltou já na idade de 19 anos, né, já com a intenção de matar mesmo a minha filha, porque ela passou na frente da minha casa, foi no mercado, quando voltou, ela pisou assim na calçada, falou, lembra de quando você mexeu comigo e atirou nela. A violência tá demais, cada dia que passa tá, tanto no trânsito, como assim, outro tirando a vida de outro, tá demais. Pode acontecer com outros filhos de outras pessoas, isso que a gente não quer, né, que aconteça mais, porque a gente não quer que outras pessoas sentem a dor que a gente sente, porque é uma dor terrível, é uma dor que não tem remédio, não tem nada que passe. O que você diria, assim, que você tinha que mudar na justiça, já que hoje as pessoas matam umas às outras e nem ficam presas? A justiça aqui, né, ser mais vigorosa, a justiça dá uma pena, né, pra pessoa, é tipo assim, o que eu quero dizer, assim, que eles paguem pelo que eles cometeram, né, Porque se ficar fácil, cada vez matou um, viu que não deu nada, vai acontecer de novo. Cada vez é o outro que nunca cometeu crime, vê o caso de outro, ah, não aconteceu nada com fulano, eu vou praticar também. Aí, então, é onde que vai cada vez mais tendo violência. O assassinato de Bruna Caroline, Brunão, Breno e Leonardo foram apenas um dos crimes que chocaram a sociedade. Devido a isso, a população pede que a lei mude e seja mais rigorosa para que o próximo não seja o seu filho. Dani Nascimento para o HNews, a sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você.